Olá, tribo Maná e Josafá. Eu sou o pastor Mário da Igreja Maná em Buffalo, New York e tenho ao meu lado a minha esposa. Eu sou a presbítera Sabina Ebo. E nós temos um testemunho para compartilhar com os irmãos e este testemunho vai para a área de finanças. Nós tínhamos a necessidade de adquirir um equipamento informático e para o efeito ele tinha um preço muito acima do que nós tínhamos em mão, dinheiro em mão. E numa destas reuniões de sexta-feira, Lutar Até Vencer, decidimos semear para o efeito, porque o valor que tínhamos não nos dava a possibilidade de adquirirmos um equipamento com a fiabilidade do que desejávamos. E então semeei na totalidade, após ouvir o testemunho de uma irmã em plena reunião, Lutar Até Vencer, e por exortação da líder desta reunião, dizendo quem tinha necessidades financeiras para semear, porque a unção estava aí. E obedecemos, semeamos, e quatro dias depois de ter feito esta semente, saindo do trabalho, eu geralmente desligo o telefone, e estava conduzindo, mas a dada altura decidi ligar o telefone. e recebia uma mensagem dizendo que deveria ir ao banco, e fui ao banco, e lá tinha um valor que era o equivalente a 100 vezes o valor que eu semeei. E com este valor adquirimos o equipamento informático e prosseguimos custeando outras despesas. . . . . . .